Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre depósito no Bradesco, sem envelope, nos caixas eletrônicos eu fui até uma agência Prime do Bradesco, onde eu fiz um depósito sem envelope, testei e vou falar no final para vocês o que eu achei dessa versão de depósito sem envelope no Bradesco, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi gente, vou tentar fazer um depósito aqui no Bradesco, multi, aquele que só põe dinheiro sem envelope então vamos ver tanta vez se eu consigo fazer tá pedindo aqui a minha digital, leitor biométrico aqui é ruim esse negócio do Bradesco, porque a gente faz errado e não aceita, né? a biometria vamos será que foi? deixa eu ver foi ok depósito própria conta corrente depósito imediato ó se elas não aceitam de cem reais, não aceitam vamos lá 10 e 9 eu posso tanto digitar aqui ó, como no teclado confirma Leandro Vieto, certinho dinheiro foi 10 reais garantindo que foi pega a senha aqui e pega a fila Prontinho, depósito feito. Gente, eu tô aqui no Bradesco com depósito imediato, vou tentar fazer um depósito com o cartão do Next, tá? Então eu tô com o cartão do Next aqui, ó, vou tentar fazer um depósito pra vocês, depósito imediato do Bradesco. Então eu tô com o cartão do Next, depois vou tentar fazer o Bradesco, tá certo? Então, do Next, operação em processamento, atenção horário de atendimento dessa máquina que sairá encerrada. Vamos ver se vai entrar. Sua senha é eletrônica, cuidado, não revela ninguém. Então, lá o que você vai fazer? Extrato, outro, saque, saque, depósito, vamos ver, outros serviços, empréstimo, saldo, trazer o meu salário, seguro, não faz depósito. Então no Next não faz depósito. Só saque da poupança, saque da conta corrente, extrato, não faz. Bem, gente, vocês viram no vídeo aí que nós demoramos mais de um minuto e meio pra fazer o depósito. E ainda, quando abre a boca pra colocar o dinheiro, você percebe que tem um pouco de dificuldade pra colocar cédulas. Diferente do Banco do Brasil, que vocês viram que ela abre de forma diferente, onde eu consigo colocar de uma vez só todas as minhas cédulas e tem mais. Demorou apenas um minuto e cinco, um minuto e dez, o do Banco do Brasil, muito rápido. Você coloca o cartão, digita a operação que é depósito, ele já sabe que é sem envelope, você coloca as cédulas, rapidamente traz o comprovante. Na do Bradesco, além de demorar a operação, no final ele pediu ainda se eu gostaria de fazer a impressão do comprovante. Logicamente que eu quero a via pra mim ter a garantia da comprovação do valor que eu coloquei lá. Quem é que não vai querer pegar um comprovante? Não é verdade? Porém, tanto no Banco do Brasil, quanto no Bradesco, o dinheiro entrou instantaneamente na minha conta. Ou seja, o depósito sem envelope, você tem o dinheiro imediato na sua conta. A operação de depósito sem envelope do Bradesco é boa também, porém eu achei um pouquinho demorado. Eu achei que eles poderiam ser muito mais ágeis quando colocar o cartão depósito sem envelope, imediato, logicamente. Abre então a boca do caixa, coloca as cédulas, ela confere e em seguida ela manda o comprovante, sem precisar ficar pedindo se eu quero ou não o comprovante, que lógico o cliente vai querer o comprovante pra guardar e ter uma prova que fez o depósito, não é verdade? Então mais um caixa aí, eletrônico sem envelope, agora do Bradesco. Eu fui numa agência Prime misturada com varejo, então atende varejo, jurídica e Prime também nesses caixas que eu fui do Bradesco, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao depósito sem envelope do Bradesco Prime. Eu gostei só um pouquinho, eu preferi mais o do Banco do Brasil. Vamos para os abraços então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!